Uma fila de bandeiras Do estado de São Paulo, criado em 1709 Do estado de Minas Gerais, criado em 1720 Cada estado foi chamado por ordem de criação Do estado do Pará, criado em 1616 É o reconhecimento da importância de cada um nestes 200 anos de independência Bandeira do estado do Espírito Santo, criado em 1810 Assim, bandeiras também foram hasteadas A banda da Polícia Militar tocou o hino nacional E logo após, executou o hino da independência O presidente do Tribunal de Justiça de Minas assistiu a tudo Eleva todos os brasileiros, é uma data importante, é uma data significativa A nossa independência, e é um momento que eu venho participar com muita alegria O ato cívico foi realizado na entrada da sede do TJMG em Belo Horizonte Essa é uma data muito importante, é uma data magna para o nosso país Uma data nacional, estamos comemorando 200 anos da nossa independência Na nossa emancipação política administrativa Razão pela qual merece uma comemoração realce à altura E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na segunda corte do Brasil Não poderia deixar de realizar esse evento De forma que estamos muito satisfeitos com a participação e interação De todos os magistrados e dos servidores da casa Eu acho que nós precisamos relembrar, rememorar os momentos cívicos Os símbolos nacionais Porque às vezes se confunde isso com a polarização política Que não tem nada a ver com política Os símbolos nacionais são importantes, são a identidade do país São a identidade do Brasil O bicentenário da independência marca a liberdade e o crescimento do país Inclusive o desenvolvimento jurídico nacional Sem o direito evoluiu demais, sobretudo está evoluindo E até porque tratamos de direito, falamos ciências sociais aplicadas E nesse ciências sociais aplicadas evolui, digo, anualmente Em cada período temos essa evolução do direito Sobre esse desenvolvimento jurídico, ouvimos em Brasília o ministro Humberto Martins O poder judiciário foi progredindo nesses 200 anos Uma justiça tornou-se muito mais questionada O jurisdicionado buscou muito mais os seus direitos na magistratura brasileira E procuramos a cada dia atualizar e modernizar Hoje temos a justiça otimizada O trabalho remoto O sistema no pós-pandemia ou no período da pandemia Através de videoconferência Ou seja, hoje temos um judiciário moderno Efetivo, de qualidade Com muita eficiência Ou seja, nesses 200 anos o judiciário cresceu e muito Hoje nós julgamos mais de 200 milhões de processos Ou seja, é um judiciário que dá resposta aos interesses da sociedade Por isso que eu sempre destaco De mãos dadas, magistratura e cidadania De volta a Belo Horizonte O primeiro vice-presidente do TJMG Desembargador Alberto Vilas Boas Discursou em nome do presidente José Arthur Os gestos e as palavras de Dom Pedro Eram o ápice do desenrolar de uma série de acontecimentos dramáticos Que culminaram há exatos 200 anos com a independência do Brasil O 7 de setembro é uma referência muito importante na história brasileira Porque traduz a independência A desvinculação política com Portugal E celebrar ainda mais o bicentenário Demonstra que a nossa democracia é viva E tem resistido ao longo dos anos A todos os incidentes que porventura tenham ocorrido nesse período O ato relembrou pontos da história Que levaram o Brasil a não mais depender de Portugal O grito do Ipiranga, independência ou morte Naquele 7 de setembro de 1822 Muito além da estrada de Santos Ecoou por léguas mil A música aquarela do Brasil Tida como um hino brasileiro popular Deu ainda mais o tom de festividade ao evento Música 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 Amém.